A gente combinou de ficando e não se empolgar Até rola um bom dia, um boa noite, olhe lá A gente já tá maduro pra ficar se iludindo O sameis versário de namoro é coisa de menino Mas nada contra, nem é da nossa conta A gente só segura, quanto menos gente sabe mais dura Mas não tem uma sexta-feira que a gente não dorme junto Enche a cara e fala mal de quase todo mundo Acorda, diga, saca e só continua Olha um pra cara do outro e já destampa uma Não tem uma sexta-feira que a gente não dorme junto Enche a cara e fala mal de quase todo mundo Acorda, diga, saca e só continua Olha um pra cara do outro e já destampa uma Mais nada contra, nem é da nossa conta A gente só segura, quanto menos gente sabe mais dura Mas não tem uma sexta-feira que a gente não dorme junto Enche a cara e fala mal de quase todo mundo Acorda, diga, saca e só continua Olha um pra cara do outro e já destampa uma Não tem uma sexta-feira que a gente não dorme junto Enche a cara e fala mal de quase todo mundo Acorda, diga, saca e só continua Olha um pra cara do outro e já destampa uma Enche a cara e fala mal de quase todo mundo Acorda, diga, saca e só continua Olha um pra cara do outro e já destampa uma Olha um pra cara do outro e já destampa uma